Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim começar com vocês mais um vídeo. E esse vídeo aqui, meninas, vim compartilhar com vocês aí, né, um sorteio que vocês podem estar concorrendo também, tá? Então, esse sorteio, ele está, né, focado lá no Instagram, mas estarei passando as regras aqui para vocês. Aí vocês vão lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo, tá? E vocês vão poder também estar concorrendo, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem aí desse sorteio, né, que vocês também participem e não percam essa chance, porque sim, dessa forma, vocês vão estar conseguindo aí, estar ganhando alguns prêmios. Vou estar mostrando aqui para vocês qual que é o prêmio, tá? E como que funciona esse sorteio, tá bom? Então, como vocês fazem para estar concorrendo ele, tudo certinho. Então, esse sorteio é da Jai Etiquetas, tá? Então, a Jai Etiquetas mandou aqui para mim os produtos que vocês vão estar concorrendo aí. Então, meninas, eu convido você para vocês estarem vendo esse vídeo, né, ficando a par aí de como vai funcionar esse sorteio. Então, meninas, ó, esse sorteio é da Jai Etiquetas, tá? A Jai Etiquetas vai estar aí, né, dando para vocês, para quem está concorrendo, né, vai ser um sorteio. E nesse sorteio aqui vai ter aí o total de 200 etiquetas, a caixinha, né, organizadora, mais aqui 50 tags de agradecimento, tá bom? Então, como vocês fazem para estar concorrendo a esses prêmios aqui, né? Então, vai vir uma caixinha com todos esses prêmios. As etiquetas, meninas, vou estar mostrando aqui para vocês, ó, as etiquetas, elas estão com nomes, ó, por exemplo, que é amor, ó, feito a mão, olha que lindo, feito a mão. Então, vai ter variedades de etiquetas, vou estar mostrando aqui outras para vocês. Lá no meu Instagram, vocês vão ter que ir, tá? Então, eu vou explicar tudo certinho, ó, tem variedades de etiquetas, né, ó, fé, então, com nomes assim. Ela não vai ir personalizada com a marca de vocês, mas vai ir com variedades, tá? 200 etiquetas com variedades, ó, variedades de cores e também modelos, tá? É de ótima qualidade a etiqueta e da Jai Etiquetas, tá? Então, ó, vai variedades de etiquetas para vocês de couro sintético, tá bom? Então, meninas, é uma mais linda que a outra, então, que nem eu falei, ó, perfeitas, tá? Como vocês fazem para estar concorrendo a essas etiquetas, as tags de agradecimento aí? Então, que nem eu falei, quais são os prêmios? 200 etiquetas, né, aí, 200 etiquetas de couro sintético, a caixinha organizadora e 50 tags, tá? De agradecimento. Então, esses são os prêmios. Para vocês estarem concorrendo a esses prêmios aqui que eu falei para vocês, vocês vão ter que ir lá no meu Instagram, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o meu, né, o link do meu Instagram. Vão lá no meu Instagram. Lá no meu Instagram, vão no Reels, tá? Nos Reels, vai ter um Reels que eu mostro as etiquetas para vocês. Nesse Reels, meninas, vocês vão ter que pegar, deixar o joinha, né, me seguir lá no Instagram e seguir a já etiquetas, tá? Seguir a já etiquetas e deixar aí nos comentários, né, um comentário com três marcações, três amigos, tá? Diferentes. E estar aí, né, comentando pessoas diferentes aí em cada comentário, tá bom? Então, vocês aí têm que deixar o comentário lá para poder estar concorrendo e seguir a já etiquetas e eu. Dessa forma, vocês vão estar concorrendo. Quando que vai ser o sorteio, Gise? Quando eles bater a meta dos 10 mil, tá? Então, dos 10 mil seguidores lá no Instagram da já etiquetas. Quando essa meta bater, vai ser sorteado esse prêmio, né, sem custo nenhum para vocês. Para o ganhador, no caso, sem custo nenhum. Então, vai ter aí o ganhador que estará ganhando 200 etiquetas, caixinha organizadora e mais aqui as tags, tá? Então, meninas, é de ótima qualidade os materiais deles, tá? Até se você também gostaria de estar adquirindo com eles, né, o contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês poderem estar adquirindo, tá? Eles, fora esse material que está no sorteio, eles têm variedades de produtos, tá? Eles têm muitos outros produtos. Tem a fita personalizada, tem cheirinho, tem um cartãozinho de agradecimento que nem está aqui, né? Tem também a fita, o cheirinho, as figurinhas. Então, variedades de produtos, chaveiros também eles têm. Então, se vocês querem estar adquirindo o material com eles, também podem entrar em contato com eles. Vou estar mostrando, vou virar a tela aqui e mostrar para vocês um pouquinho aqui das etiquetas que tem. Que nem eu falei, não vai personalizado com o nome de vocês para o ganhador, né? Mas sim, vai aí, né, com algumas frases que são muito significativas, né, muito relevantes. Então, meninas, vou estar virando aqui a tela e mostrando para vocês essa caixinha perfeita com variedades. Então, eu convido você a também participar, tá? Vai lá no Instagram e deixa lá os comentários, me acompanhe por lá e acompanhe já as etiquetas que você vai estar concorrendo aí, tá bom? Então, eu vou virar aqui e mostrar para vocês um pouco das etiquetas que tem aqui. Pessoal, meninas, vim aqui mostrar para vocês, então, as etiquetas, os cartelzinhos de agradecimento, né? Então, aí que vocês vão estar concorrendo, né? Quem ir lá no Instagram, vocês vão poder estar concorrendo a esse prêmio, tá bom? Então, que nem eu falei, quando eles baterem 10 mil seguidores lá, vai estar saindo o sorteio. Então, fique atento, né, que assim que eles baterem, eles vão estar sorteando. E, ó, olha que lindas as etiquetas. Então, que nem eu falei, variedades aí, ó, de modelinhos. Eles vão estar, né, colocando aí nesse kit 200 etiquetas. Então, querendo ou não, acredito que vai ajudar, né, uma artesã aí que vai ser a ganhadora sortuda que vai estar ganhando, né? Olhem, lindas, lindas, lindas. Olhem só, meninas. Então, aqui vocês já conseguem ver, né, a lindeza aqui dessas etiquetas. Que nem eu falei, não vai ir personalizado com a marca, mas dessa forma, né, você já pode aí ter uma etiqueta de carinho para a sua cliente. Então, meninas, o link aí do Instagram tá aqui embaixo e também da Jai Etiquetas para vocês estarem acompanhando eles. Mas, se vocês irem no perfil da Jai Etiquetas, vocês também conseguem ver o meu Reels, né, que lá eu deixei para vocês, tá bom? Então, espero que vocês, né, vão lá e também participem e eu espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!